Então vamos lá, esse aqui é o Giro da Bolsa, o programa aqui semanal onde eu trago as principais notícias do mercado financeiro tudo compilado em um videozinho só pra você assistir aí no domingão. Então cara, você não ficou informado durante a semana, perdeu seu tempo ali, não teve como assistir ou ver conteúdo ou realmente ler uma notícia ou acompanhar ali sua casa de análise, você vem aqui no fim de semana que vai estar tudo aqui, tudo bonito, tudo naquela maravilha, tá? Então essa semana aqui a gente teve algumas notícias muito interessantes, é o que eu quero trazer pra você. Primeira coisa aqui, a gente vai começar pela abertura e fechamento do mercado, né? Então o Ibovespa abriu a semana aí com 118.951,28 pontos, acabamos fechando aí em 120.038,11 pontos, né? Aqui na sexta-feira, uma alta de 2,21%, o contrário aí da semana passada que a gente teve uma quedinha braba ali e hoje a gente vai começar aqui já falando do resultado da TOTS, que foi um resultado aí muito forte e que movimentou o mercado, né? A TOTS é uma empresa aí das mais antigas de tecnologia e é uma empresa muito grande no Brasil, né? TOTS3, pra quem não sabe fala TOTS mesmo, se escreve TOTS, né? Mas fala TOTS aí, é uma empresa super interessante, ela foi fundada ali pelo Laércio Constantino e pelo Ernesto Haberkorn aí, o cara fundou a empresa, os dois juntos, em 1933 e abriu o capital em 2006. É uma empresa muito interessante, muita gente gosta dela, é um gigante do software aí e nessa quarta-feira, né? Ela divulgou os resultados do primeiro trimestre de 2020 da empresa, o resultado foi bom ali e veio acima do esperado, tá? Com destaque no crescimento ali do EBITDA, né? Médica de geração de caixa, a receita consolidada aumentou 19,8% comparado com o primeiro trimestre de 2020, atingindo aí 720,2 milhões de reais. A alta foi impulsionada ali principalmente pelo crescimento de 13,7% das receitas recorrentes de tecnologia ali, que atingiram 539,1 milhões de reais, representando aí cerca de 75% da receita total da companhia e 81% quando a gente tá falando das receitas de segmento ali. O segmento de crédito foi um destaque super positivo da empresa, né? O segmento de crédito supplier ali, após um quarto trimestre de 2020 bem abaixo das expectativas, a companhia aumentou as receitas com crédito em 3,9% em relação ao último trimestre. Porém, se a gente considerar, então, o crescimento anual em relação aos números da supplier, pré-aquisição teria sido 17,1% dessa empresa aí, que é a crédito supplier, que é um braço e é agora da TOTUS. Os bons números aí da receita e do EBITDA da empresa provocaram um aumento de 433% no lucro líquido, né? A gente tá falando aqui de uma alta realmente expressiva, só pra vocês terem uma ideia, eu achei que era importante ressaltar esse número aqui, 433% no lucro líquido quando comparado ao trimestre do ano passado, atingindo aí 96,7 milhões de reais no trimestre. Cara, a gente sabe que TOTUS aqui é uma empresa estratégica, é uma empresa genial, é uma empresa muito grande do Brasil. Eu tenho um problema com o modelo de negócio que a TOTUS atua, porque quando a gente olha pra TOTUS especificamente, né? Se você olha aqui pros números e tudo, os números são bons. Qual que é o meu problema? Hoje eu vejo muito mais pequenas empresas criando um software específico pra uma demanda. Então, por exemplo, a gente olha pra... Novenshop, só cria ali sistemas pra loja, ou loja integrada, né? Que é da VTEC, só pra loja ali específico. Agora, quando a gente olha também pra Conta Azul, só cria ali pra contabilidade de pequenas empresas. E a TOTUS, ela é um grande emaranhado de tudo quanto é coisa. Mesmo quando a gente olha pra CINC, que é uma gigante do software ali, a gente tá olhando pra uma empresa que cuida só de software pro sistema financeiro. A TOTUS não tem isso, cara. A TOTUS cria software pra tudo quanto é coisa. E eu, honestamente, eu não acredito tanto nesse formato como eu gostaria. Eu não consigo aqui acreditar totalmente nesse formato. É por isso que eu acho, então, que a TOTUS, apesar de estar apresentando bons números, tende ali no futuro a ter problemas com esse tipo de concorrência local. A gente vai falar aqui um pouco da Engie agora, a Engie 3 aí, né? É uma empresa do ramo de tecnologia, a maior empresa privada de energia elétrica do Brasil. Ela foi fundada em 1995, abriu capital já em 2005. Não é uma novatinha na bolsa, mas também não é uma daquelas mais antigas. Agora, a empresa, além da participação de geração de energia, ela tem também a TAG, né? A empresa ali do ramo de gás. A Engie apresentou também, na quarta-feira, o resultado dela. E, assim, cara, se você olhar os números aqui, óbvio, a Engie está vindo da quedinha, então as pessoas tendem a querer falar que os números foram piores do que foram de verdade. Se você olha aqui, a empresa apresentou bons números, né? Bem em linha com o que estava esperado ali. A receita operacional líquida da empresa avançou ali 25,3% ano contra ano, registrando 3,3 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2021. A expansão da linha foi impulsionada principalmente devido ao desenvolvimento dos projetos de transmissão de gralha azul e novo estado, com o primeiro atingindo 83% de avanço de obra e o segundo atingindo 69%. Dessa forma, as previsões de entrada em operação permanecem inalteradas para setembro de 2021. O volume de energia vendida recuou ali 3% no trimestre. Então, recuou um pouquinho. Registrando 4,2 bilhões de megawatts, ainda como consequência do impacto da pandemia normal. O preço líquido médio de venda avançou em 6,7% em compensação registrando 205,13 reais por megawatts no primeiro trimestre de 2021. O EBITDA, a métrica de geração de caixa operacional, avançou em 30,5% acima das expectativas, totalizando ali 1,7 bilhões de reais no trimestre. A linha foi beneficiada por um melhor controle de despesas operacionais, além da contabilização de um ganho adicional de 52 milhões de reais relacionado ali ao GSF, a medida de risco hidrológico ali no trimestre, tendo a maior parte desse sendo reconhecida no quarto trimestre de 2020. O lucro líquido cresceu em 3,3%, registrando 529 milhões de reais no trimestre, levemente abaixo do que era esperado pelo mercado, mas ainda positivo. A linha foi prejudicada pelo pior resultado financeiro que refletiu a correção das concessões pelo IGPM, além de uma maior alavancagem. O que acontece é que o IGP-MM foi um índice que descontrolou completamente, estava fora do controle da empresa. Então o resultado de equivalência patrimonial da TAG contribui positivamente para os números da Engie, tendo avançado 69,9% no ano contra ano, contribuindo com 175 milhões de reais no trimestre. Então ela está mandando muito bem nessa linha. A variação positiva foi consequência da atualização das tarifas de transporte e gás da empresa, em grande parte pelo IGP-MM, e também devido à variação cambial sobre um dos contratos de transporte de gás. Então assim, cara, tem coisa aqui que, óbvio, as pessoas querem dar uma puxada porque a Engie é uma empresa totalmente privada, a Engie tem ali, óbvio, os problemas dela. Mas, cara, eu não sei por que esperava outra coisa da Engie. Eu esperava exatamente isso, continuo gostando muito da empresa. Tô sócio aí da Engie, firmaço, não sei vocês, mas pra mim continua tudo normal. Cara, outro resultado aqui que eu sei que as pessoas desse canal também estavam esperando, porque eu também estava, né? Eu também sou sócio dessa empresa aqui, a gente falou muito sobre empresas que eu tenho participação, fora a TOTUS aqui. A gente tá falando aqui de SYNCIA, né? Então eu tô falando aqui o resultado mais aguardado aí, talvez, pelos sardinhas aqui do canal, era o resultado da SYNCIA. E ele chegou. Então o resultado aqui de SQE3, né? A empresa ali do ramo de tecnologia, eu já falei dela aqui hoje, software especificamente pro setor financeiro e bancário ali, né? Um dos setores que mais vai crescer aí com essa melhora do Open Banking, como eu tô ressaltando pra vocês, desde lá em 2019, né? Fundada em 1996 por Bernardo Francisco Pereira Gomes e Antônio Luciano de Camargo, abriu capital em 2013. A empresa tem uma história super interessante ali, os bancos estavam naquele momento de onde eles foram vendidos, né? Os grandes bancos estatais começaram a ser privatizados, foram vendidos, eles precisavam ser incorporados ali por bancos maiores, Itaú, essas coisas. E pra fazer essa integração dessa base de dados, ou seja, pra concatenar ali, pra transformar num dado só, era um problema muito grande, era uma situação muito complicada, o que fez com que surgisse essa demanda de mercado muito forte, uma pressão muito, muito forte aí, por uma empresa que fizesse esse tipo de coisa. Assim que ela começou, e nasceu disso, e ela começou realmente a contribuir muito com essas fusões e tarará, e assim ela foi criando essa parte de sistemas financeiros. Futuramente ela foi comprando carteira e tarará, porque é muito difícil uma empresa de banco, por exemplo, ou uma empresa de crédito, ela mudar de fornecedor de software, né? Você imagina o trabalho que ela teria. Então essas empresas não conseguem crescer muito organicamente, o que ela precisa fazer é comprar a base de dados de outra empresa de software. Foi isso que a Cinqia fez, assim que ela se tornou esse monstro. Quando ela abriu um bolso de valores, era uma empresa minúscula ali, realmente muito pequena, pro tamanho de mercado brasileiro aí, até pro tamanho de mercado brasileiro, você imagina, dirá lá fora, né? Ela abriu, e com o próprio dinheiro que ela foi captando no mercado ali, ela conseguiu crescer bastante, estratégia arrojadíssima aí, e assim que é uma empresa que eu acho muito interessante. Então assim que a SQ3 reportou na noite de quarta-feira, os resultados dela também, a empresa apresentou um ótimo resultado em linha ali com o esperado, o crescimento forte de receita líquida de EBITDA, tanto orgânico quanto inorgânico, com a incorporação dos números das recentes aquisições. Quando a gente olha pra receita, né, que é importante, a receita líquida atingiu 68,2 milhões de reais, 40,3% comparado com o primeiro trimestre de 2020, aumento decorrente aí do crescimento orgânico, foi de 12,8% comparado com o primeiro trimestre de 2020, e do inorgânico, né, ou seja, essas aquisições e tal, 27,6% comparado com o primeiro trimestre de 2020. A receita recorrente da empresa foi novamente um dos destaques ali, é a receita que importa, porque é o seguinte, a receita recorrente é aquela, eu consegui vender pra você agora uma abóbora ou um carro, só que você só compra um carro agora que dois anos, não é recorrente. Agora, eu vendi pra você um aluguel de carro por assinatura durante 24 meses, esse é que é o lance pra quem, pra indústria de soft, é quanto tempo você fica ali, quando você assina a Netflix, por quanto tempo você fica ali, aquela receita que ele pode contar no mês seguinte, né, e essa receita recorrente cresceu aí, 62,1 milhões de reais, 50,7% a mais que o primeiro trimestre de 2020, representando 91% da receita líquida total, né, percentual mais alto na história da SINC, superando o último trimestre novamente, o que vemos como algo extremamente positivo, que garante aí essa previsibilidade dos resultados. As despesas gerais e administrativas totalizaram 12,8 milhões de reais, 3% acima do primeiro trimestre de 2020, esperado, se você cresce, né, apresenta um crescimento inorgânico adquirindo empresa, é normal que você tenha mais funcionários, e representam apenas 18,8% da receita líquida da empresa, nada grave, comparado com 25,6% do primeiro trimestre de 2020. Esse número aqui nos dá alguma ideia, né, de que esse impacto foi muito pequeno comparado ao crescimento. A queda nas despesas gerais e administrativas com proporções de receita levou a EBITDA ajustada, aí, né, quando a gente ajusta a métrica de geração de caixa operacional, que é o que a gente quer saber, de 12,4 milhões de reais, ou seja, mais de 254% comparado com o primeiro trimestre de 2020, e 17,2% em relação ao trimestre anterior, atingindo a maior margem EBITDA da história da empresa, 18,2%. Por fim, o lucro líquido da empresa apresentou um crescimento leve, 75,8%, atingindo 0,8 milhões de reais. Já o lucro de caixa ajustada da empresa teve um crescimento, em relação ao primeiro trimestre de 2020, de 101%, né, 101,1%, representando uma margem líquida de 4,3%. Isso é isso que eu tenho. Palmas, sim, que é palmas, muito bom. Os senhores estão fazendo um excelente trabalho com o meu dinheiro. Muito obrigado. Agora vem aquela estralada gostosa, cara. Resultado de Itaú, Tube 3 e Tube 4, né, maior banco privado do Brasil. Fusão do Itaú com Unibanco, lá em 2008, mais de 97 mil colaboradores, maior banco da América Latina, e segunda marca mais valiosa do Brasil, brigando ali direto com o Bradesco, já foi primeira, já foi segunda. tem margem de lucro superior, ói, que dá na cara de banco gringo. Negócio estralado aqui, incrível, né, uma empresa que eu adoro aqui. É uma recomendação de compra, né, até mesmo porque não está na minha carteira, eu tenho Itaúsa, mas não dá para deixar de admirar um grande império quando a gente vê ele. Então, o Itaú Unibanco aí, divulgou também o resultado dele do primeiro trimestre de 2021, Santander furou a fila ali, mas logo depois veio Itaú. Após o fechamento de mercado, o resultado foi bom, acima do esperado pelo mercado, com destaque para o crescimento do lucro e da rentabilidade, ROE, que já era alto, ficou melhor, de 18,5%. O lucro líquido ajustado da empresa atingiu 6,39 bilhões de reais, um aumento de 18,7% em relação ao último trimestre e 63,5% maior que o resultado apresentado no primeiro trimestre de 2020. Eu quero ver aqui aquele pessoal que falou que bancão, ah, que sei o que lá, que o lucro vai cair, que não sei o que lá, e que pá, 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 e eu falei exatamente, ó, voltar, pode voltar lá no vídeo, vou deixar até aqui em cima. Falei, ó, assim que acabar a pandemia, empresas que vão estralar, né, empresas assim, quando começam a suavizar, vão estralar, arrebentar, vão acabar com essas provisões. Estava lá Itaú, estava lá Sínquia, no mesmo vídeo, para não falar que, que não falei das flores, né, e olha que não é previsão, não, isso aí era uma certeza mesmo. Então, assim, a gente está aqui com retorno sobre patrimônio líquido ROE, de 18,5%, aí, uma melhoria em relação ao quarto trimestre de 2020, né, de 16,1%, o indicador caiu muito no primeiro trimestre de 2020, ali, né, caindo para 12,8%, e mostrou uma evolução gradual em todos os trimestres subsequentes, mas ainda muito abaixo do ROE visto ali no quarto trimestre de 2019, de 23,7%, quando era na pré-pandemia, ali. Também teve melhora sequencial, aí, com queda de 21,4% em relação ao quarto trimestre de 2020, e uma melhora de 57,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Número bom, a redução das provisões indica um cenário macroeconômico melhor, ou seja, o Itaú está menos trancado, porque já as coisas estão começando a andar. Especialmente em relação ao final do primeiro trimestre de 2020, quando os efeitos da Covid-19 ainda eram muito incertos, ninguém sabia o que ia acontecer ali, né. A carteira de crédito teve um aumento, aí, de 4,2% em relação ao trimestre anterior, e atingiu 906,4 bilhões de reais, um crescimento de 15% em comparação com o primeiro trimestre de 2020. A inadimplência acima de 90 dias se manteve estável, aí, 2,3%, se você está devendo, o Itaú pague, porque a gente, nosso lucro depende disso aí. Apesar dessa estabilidade ser positiva, é importante notar que o prazo de diversos empréstimos foi prorrogado, né, o Itaú, com medo dos clientes não conseguirem pagar ali. Dessa forma, é possível vermos uma deterioração desse número no segundo trimestre. A margem financeira, né, a diferença entre os juros que são cobrados nos empréstimos realizados pelo banco, e os juros pagos pelos bancos em suas captações, isso aqui é um nome chique, que é o seguinte, eu não sei se vocês sabem como funciona isso aqui, eu vou explicar pra vocês agora de maneira, assim, redonda o que é um banco. Um banco é um conjunto, um conjunto de emaranhado de nada. É isso que é um banco. É o seguinte, o banco, quando ele vai emprestar um dinheiro pra alguém, ele emite um CDB, é a pessoa que está ali na outra ponta, o investidor de renda fixa, compra um CDB, né, fala assim, banco, o banco está pedindo empréstimo. Você vê, né, as pessoas pedem empréstimo pro banco, mas o banco pede empréstimo pro pessoal da renda fixa. Aí vai ali, gente, vocês me emprestam dinheiro aí? Aí o pessoal lá compra o CDB, fala, empresto, tá aqui, daqui a sete anos você me devolve aí com juros, né, 7% ao ano, 10% ao ano, 12% ao ano, 13% ao ano, tem aí até de 13% ao ano. Então, pega o empréstimo ali pra pessoa, pega esse dinheiro que ele captou a 300, empresta pro Joãozinho que vai lá, um dinheiro que nem é dele, ele empresta pra outra pessoa. Então, o banco pega um dinheiro emprestado, empresta pra outra pessoa. É isso que o banco faz na maioria dos casos, né? Então, então é isso aí que a gente está falando aqui. Ah, então cresceu aí 1% em relação ao quarto trimestre de 2020, 4,7% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, alcançando 18,6 bilhões de reais. O número foi positivamente impactado pelo aumento no volume de crédito e também pelo, esse spread aí, pela subidinha da Selic, né? Estava captando um valor, passou a outro. Então, aqui agora, cara, se você quer saber, inclusive, esse negócio da alta da Selic, você não entende muito bem esse negócio, eu estava trocando ideia com o pessoal da Levante, falei, pô, só tem bolsa de valores isso aí, cara, dá uma chamada aí na galera, tem gente precisando entender um pouco mais do básico, inflação, Selic, e aí, o que que impacta essa alta nova da Selic, né? Perguntei para os caras, e o relatório está aqui, ó, aqui embaixo na descrição, aqui, eu queria pegar ele aqui e mostrar para vocês, não pode. Então, está aqui embaixo na descrição, você clica aí, dá uma assistida lá no relatório da Levante, os caras vão te explicar, baixa aí que está legal mesmo, adorei ler isso aí. Então, resultado da Minerva, né? A Minerva, a famosa BIF3, a empresa do ramo de carne, surgiu em 1992, abriu capital em 2017, atua aí, né? Na produção, comercialização de carne congelada, processada e halal, uma das empresas mais tecnológicas, quando a gente fala aí, em carne, né? Em gado, é gado demais. Então, quando a gente fala aqui em gado, a gente está falando de BIF3, a empresa é super interessante aí. E olha só, eu já falei aqui diversas vezes, e vou reiterar, né? O trabalho de rede financeiro da Minerva, é realmente um trabalho de aplaudir de pé, e a gente vai acompanhar isso aqui agora no Zoom, você vai ver no que que se reflete isso aqui. Então, na noite de terça-feira, com a Minerva Foods, a BIF3, uma das maiores exportadoras de proteína da América do Sul, então, ela apresentou os resultados ali dela do primeiro trimestre de 2021, após o fechamento de mercado. Então, o resultado foi forte, veio bem acima do esperado, tá? Com um bom desempenho das exportações na operação na América do Sul, e o resultado positivo de caixa das operações de EDI. Falei aqui, já sabe que vocês têm que entender isso aí. O destaque ficou com a divisão da Atena Foods, América Latina, ex-Brasil, que impulsionou as linhas da receita, além dos maiores preços de carne no mercado brasileiro, que permitiram manter as margens em patamares saudáveis, e alcançar o décimo trimestre consecutivo de geração de caixa livre. Cara, no preço que o gado tá agora, o gado tá a preço de ouro, a soja tá a preço de gado. No preço que o gado tá agora, eu tô pensando em criar um boi aqui, dentro do apartamento aqui, eu acho que é viável. Eu, honestamente, no preço que o gado tá agora, eu acho que você criar dentro do seu apartamento aí é viável. Não tem condição esse preço. Os principais destaques foram, né? Primeiro, o crescimento da receita, e aqui, volto a lembrar vocês, volto a ressaltar, a gente tá falando de Minerva agora, aí o bonitão pega no topo da linha da Comodity, fala assim, ah, vou enfiar a jaca aqui, vou meter o louco, vou comprar Minerva pra caramba. Passa dois meses, você tá lascado, se o preço da Comodity oscilar, tá? Não se entra em Comodity, no pico do preço da Comodity, tá? Comodity é cíclica, tem que entender isso aí, tem que ser falado, que é importante. Então, vamos pros números aqui. Primeiro, o crescimento da receita líquida consolidada foi de 39,3% aí na comparação no alto do primeiro trimestre de 2020, alcançando 5,8 bilhões de reais no trimestre. Interessantíssimo. Com destaque para o crescimento da receita bruta no mercado externo de 42,2%. Foi super interessante. Segundo, crescimento de 27% no EBITDA, métrica de geração de caixa operacional em relação ao primeiro trimestre de 2020 também, alcançando 485 milhões de reais. A margem EBITDA ficou 0,8% pontos percentuais abaixo do ano anterior, chegando aí a 8,4%. Terceiro, importantíssimo da gente entender aqui, né? Quando você fala da margem ali, por que que acontece esse problema com a margem da Minerva ali? Como ela tem a sua operação de rede estruturada mais inteligente e segura o dólar, na baixa do dólar, você não sente ela se destabilizar tanto ali, os números dela não gritam tanto quanto gritam das outras, não se descontrolam. E na alta, da mesma forma, os números não se descontrolam, você não tem como fazer um hedge diferente disso. Ela tem um sistema de hedge financeiro muito inteligente e por isso os números dela conseguem ser mais... É porque é muito simples, você sabe? Ela consegue ser mais... É assim ainda. É um pouquinho mais... 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 Sabe? Estável. Então, terceiro, fluxo de caixa trimestral de 309 milhões de reais já após a contabilização dos efeitos de proteção cambial. O hedge com saldo positivo pelo décimo trimestre consecutivo. A geração de caixa operacional recorrente foi de 80 milhões de reais. E aí você tem que entender, mesmo com o dólar caindo um pouquinho, dá certo. Os pontos negativos do resultado ficaram com as quedas das margens brutas e do EBITDA, né? Mesmo com os fortes avanços na linha de receita, com os custos de produção pressionando a rentabilidade, tanto pelo número ali de aumento dos preços do boi no mercado doméstico, quanto pelo menor volume de abate. Compensando parcialmente o aumento de preços realizados, embora já amplamente esperado pelo mercado. Isso aqui não é notícia pra ninguém, a gente já sabia que estava zoado mesmo. Houve ligeira retração do lucro líquido da companhia na comparação anual, chegando a 260 milhões de reais, 4,3% abaixo do primeiro trimestre de 2020, com margem líquida de 4,5%, cerca de dois pontos percentuais menor na comparação anual. Agora aqui, cara, a gente vai falar de um resultado que eu sei que vocês estão esperando. Então, assim, eu optei nesse programa aqui por desenvolver mais os resultados que vocês estavam esperando e pular alguns resultados que foram importantes. só que, assim, se você quiser aqui, Raul, pô, eu preciso do resultado dessa empresa aqui, você não falou, não trouxe esse resultado, nenhum giro da bolsa dessa liberação agora do trimestre, tem que olhar os outros também pra você saber se eu não trouxe mesmo. Você comenta aqui. Por quê? Porque do jeito que a gente estava fazendo, só passando rapidão por cima dos resultados, eu estava preocupado com a ideia de que talvez vocês não estivessem usufruindo da liberação dos principais pontos desses resultados. Então, diminuir o número de resultados pra trazer os resultados que interessam muito pra vocês. Então, vou trazer aqui mais alguns ainda. A gente está nessa fase de liberação de resultados e eu tentei trazer pra vocês aquilo que fosse mais importante. Então, a gente vai aqui. Resultado de Bradesco agora, BBDC4, né? Então, fundado em 1943, em Marília, um banco interessantíssimo, né? Hoje em dia está lá a sede em Osasco, né, Bradescão? Então, dono do conglomerado que inclui 4.400 agências ao redor do mundo, marca mais valiosa do Brasil atualmente, né? Antes era o Itaú, falei pra vocês que eles vivem brigando ali. Então, o Banco Bradesco divulgou também, na noite de terça-feira, 4, aí, o resultado do primeiro trimestre de 2021. Resultado foi bom, veio acima das expectativas em termos de lucro líquido, continuando as tendências vistas ao longo de 2020, após a queda do primeiro trimestre, depois do início da pandemia. Mesma história do Itaú. Então, o lucro líquido recorrente foi de R$ 6,5 bilhões no trimestre, uma queda de 4,2% quando comparado com o trimestre do ano passado. E um crescimento de 73,6% com relação ao primeiro trimestre de 2020, né? O crescimento anual do lucro impulsionou o retorno sobre o patrimônio líquido, o ROE, a patamares próximos aos vistos em 2019, atingindo 18,7%, uma melhora significativa aos 11,7% visto no primeiro trimestre de 2020. Você viu que a história é exatamente a mesma? Isso se chama correlação, meus amigos. Eles são muito parecidos, né? Então, a carteira de crédito expandida do banco cresceu de R$ 705,2 bilhões, uma alta de 7,6% em relação ao quarto de mês de 2020. A alta na carteira de crédito expandida foi liderada pelas operações de pessoas físicas com aumento de 13%. Eles estão oferecendo um empréstimo loucamente, cara. Eu sou cliente do Bradesco, confesso que vocês já foram melhores, mas assim, tá um negócio complicadíssimo. Eles até agora pra chegar um cartão de crédito na sua casa, não chega. Você chega, tem que ir na agência. Quem que vai na agência buscar cartão de crédito, gente? Pelo amor de Deus. Plano do século XXI. A ajuda, né? Correio tá aí funcionando, ó. Anos no Brasil. Podia já ter organizado isso aí. Eu não vou lá buscar. Realmente vou deixar o cartão pra lá. E é o seguinte, além de tudo, vocês estão oferecendo, toda vez que você abre a carreira do aplicativo agora, aquele botão de oferecimento de oferta. Eu não quero empréstimo. Tá cheio de dinheiro, mas vou pegar empréstimo pra quê? Vocês têm que aprender pra quem vocês estão oferecendo empréstimo aí. Se não tá funcionando, não. Então, a margem financeira apresentou um crescimento de 7,4% em relação ao primeiro trimestre de 2020, atingindo 15,6 bilhões de reais no trimestre, porém uma queda de 6,5% em relação ao quarto trimestre de 2020. Já as provisões para devedoras duvidosas aí, expandida, né? A PDD, a maior motivo pela forte queda do lucro dos bancos em 2020, atingiu 3,9 bilhões de reais, né? Representando uma queda de 14,5% em relação ao último trimestre e uma queda de 41,8% em relação ao primeiro trimestre de 2020. O que é importante você entender do tal do PDD aí, cara? É o seguinte, o banco, ele tem ali que lidar com dinheiro. o tempo todo. Quando ele acha que alguma coisa pode sair do controle, ele começa a fazer essa provisão. Então, uma provisão para devedoras duvidosas. Imagina que você tem uma padaria e você tem ali clientes que compram com você na... fiado, tá? Imagina que você tivesse clientes que compram de você fiado. Compre um monte de fiado todo dia, compre um monte de fiado todo dia, mas você começa a perceber que eles estão desempregados. Só que esse cara é seu cliente há anos. Você não pode simplesmente escolher o dedo ali e falar assim, porra, você não, não vendo mais que você está desempregado. Você vai... não pode. O que você vai ter que fazer? Você sabe que esse cara foi um bom pagador durante cinco anos. O cara nunca te sacaneou, cara. O cara pode ter tido momentos difíceis na vida dele, mas no geral ele foi ali e pagou para você. O que você precisa fazer é começar a fazer uma provisão dentro da sua padaria. Em vez de tirar todo o lucro da padaria, você fala, cara, pode ser que eu tenha que lidar com o fato de algum grupo dos meus clientes aqui, 30% que seja, 20% que seja, podem não pagar a conta deles da padaria desse mês. Então, você pode começar a ter que fazer uma provisão ali para esses devedores duvidosos, que são caras que agora podem não conseguir pagar. E aí você vai fazer essa provisão. Se essa provisão não for utilizada, talvez o seu medo seja irracional. Talvez aquele cara ali está desempregado, mas ele tem uma reserva de emergência. Talvez aquele cara está desempregado, mas não vai querer deixar de pagar a conta da padaria dele porque não vai poder mais comprar lá. E isso atrapalharia ele ali, ele não vai poder mais comprar fiado, ele tem uma relação de confiança com você. E aí você vai fazendo essas provisões. E pode ser que você utilize essas provisões ou não. Se você não utilizar o tamanho que você fez, é óbvio que quando acabar a pandemia, você sai dali fortalecido, você sai cheio de dinheiro em caixa, distribui seu lucro, fica tudo bem. E pode ser que você precise utilizar mesmo e aí você cobriu ali, ainda bem que você tinha essa provisão. Então abaixa o lucro num curto período, sua padaria não deixou de lucrar o mesmo tanto. Ela lucrou o mesmo tanto que estava lucrando. Só que a grande diferença é que você fez uma provisão para se preparar para tempos ruins. Entendeu? Eu sei que muita gente ficou falando de PDD, mas não explicou o que era. Então eu espero que vocês tenham entendido aqui mais ou menos o que os bancos fizeram. Foi exatamente isso aqui utilizando o banco ali. Então a inadimplência acima de 90 dias piorou 0,3 pontos percentuais quando comparado com o trimestre passado chegando a 2,5%. Você vê aqui que não é um número gigante, mas porra, 0,3 pontos percentuais na dívida do Bradesco é uma coisa realmente expressiva. Aqui agora, cara, eu vou trazer para vocês um resultado muito interessante, é um resultado que eu estava aqui esperando, eu não sei vocês, mas eu estava esperando esse resultado também. É o resultado da Localiza, a Rente 3, né? Empresa do ramo de aluguel de veículos, trabalha com gestão de todas as frotas ali, né? Os caras têm carros de tudo quanto é coisa. Cara, um problema que a Localiza tem aí, eu queria até dialogar sobre isso também, estou aproveitando aqui agora para falar das empresas na prática, né? Porque eu também, vejo outro aluguel carro, não tenho carro, não sei se já contei para vocês, já vendi meu carro, não gosto muito da ideia de ter um carro. E o que acontece? A Localiza tem um problema de frota, gestão de frota mal organizada. Você vai em São Paulo e os caras tem Audi, tem sei lá o que, uma Q3, você chega em Goiânia todas as vezes, todas as vezes que você vai em Goiânia, todas, 100% das vezes que você vai em Goiânia, tem ali carro faltando nessas classes mais altas. Todas as vezes, 100% das vezes, Localiza, 100%, todas as vezes está faltando. Você vai em São Paulo, tem sempre esse mesmo carro sobrando, alugado para um valor mais barato. Então assim, se vocês estão alugando mais caro aqui, aqui não está tendo, e lá está tendo carro no pátio, vários, sem estar utilizando, vocês deviam fazer uma gestão de frota onde vocês tragam essa porcaria para cá. É o mínimo de racionalidade que vocês têm que usar, e não sei se está bem organizado o sistema de vocês não, porque toda vez, eu vou em São Paulo e está cheio de carro no pátio sem alugá-los. Eu venho em Goiânia, está cheio de falta de carro, e eu já vi, eu na filha, mais três caras tentando alugar um carro de uma categoria superior e não conseguindo, enquanto em São Paulo você chega e os carros estão parados. Então assim, não faz nem sentido, vocês têm que fazer uma gestão melhor de frota e entender onde está alugando cada tipo de carro. não é possível que não tenha um sistema desse aí, talvez a Unidas tenha, na fusão começa a ter, porque a Unidas normalmente você chega lá e tem carro. Então a Localiza aí divulgou nessa segunda-feira, dia 4, após o fechamento de mercado, o resultado dela do primeiro trimestre de 2021. O resultado foi bom, mas veio levemente abaixo das expectativas em termos de receita líquida, EBIT e lucro líquido. Podia ter sido menos pior se a gente tivesse alugado o carro. A receita líquida consolidada avançou em 0,1% no ano contra ano, atingindo 2,8 bilhões de reais no trimestre. Levemente abaixo das expectativas. Essa estabilidade ocorreu devido a movimentos compensatórios entre a receita de aluguel que apresentou um crescimento de 9,7% na comparação anual e o recuo nos segmentos de semi-novos. Essa contração ocorreu devido à redução do volume de desativações de veículos com o intuito de limitar a redução de frota da locadora e assim atender a demanda do aluguel de carros no período. Seu EBIT da consolidada, a métrica de geração de caixa, também expandiu 27,4%, encerrando o primeiro trimestre R$ 1,8 milhões, também levemente abaixo das expectativas. Quando observamos a linha de EBITDA por segmento, verificamos que houve também uma leve contração da margem do segmento de aluguel de veículos e gestão de frota no ano devido às maiores custos de manutenção, tendo o serviço de aluguel consolidado e recuado em 5,2 pontos percentuais, registrando 47,5% no trimestre. Essa queda foi compensada pela expansão de margem nos segmentos de semi-novos no ano contra ano, avançando 12 pontos percentuais, registrando uma margem EBITDA de 3,5% no período. O aumento de preço de carros novos impulsionou o aumento de preço de semi-novos, o que gerou um impacto positivo na margem EBITDA. Cara, está caro mesmo. Eu comprei um carro da Localiza, foi da Localiza, eu comprei um carro da Localiza para minha irmã. São carros bem interessantes, sendo bem honesto agora, quando você olha ali, os carros quase não giram e eles vendem bem rápido e o preço que eles vendem é bem interessante. Só que realmente o preço dos carros subiu radicalmente. O aumento de preço de carros novos impulsionou esse aumento de preço dos semi-novos, o que gerou um impacto positivo na margem EBITDA. Por que você tem que entender isso aqui que acontece? Se lá no carro novo está saindo a 70 mil reais e o carro semi-novo ele estava sendo vendido a 50, mas está todo mundo procurando ele, eles vão lá e reajustam ele para 58. Porque tem gente procurando, tem gente querendo, é um desconto de 10 mil, então as pessoas acabam preferindo eu mesmo não compro carro novo, dificilmente. E aí isso acabou impactando positivamente porque eles já estavam com essa frota comprada a preços baratos e subiram, reajustaram o preço, dá aquele lucrozinho gostoso. E aí mesmo com essa queda no volume de vendas que eles tiveram então, eles acabaram tendo essa alta no lucro dessa operação, as receitas dessa operação. Assim a margem consolidada avançou em 8,8% na comparação anual, registrando 63,9% no trimestre. A redução da depreciação média anualizada também foi destaque, reduzindo de um patamar de 612 reais ali por carro no quarto trimestre de 2020 para 526 reais por carro no primeiro trimestre de 2021 no segmento de aluguel de carros. Para a gestão da frota o nível foi reduzido de 1.907 reais por carro no quarto trimestre de 2020 para 1.393 por carro no primeiro trimestre de 2021. Caramba, eles gastam pouco na manutenção, né? Seu lucro líquido consolidado ainda avançou em 108,9% no ano contra ano, atingindo 482,3 milhões de reais no trimestre. O ROICE, retorno sobre capital investido, métrica de rentabilidade, muito importante também, anualizado do período cresceu em 5,3 pontos percentuais em relação a 2020 encerrando o período em 15,5%. Então aqui agora a gente vai de Porto Seguro, a PSSA 3. Na manhã dessa segunda-feira, 3, antes da abertura do mercado, a Porto Seguro, o PSSA 3, divulgou seu resultado no primeiro trimestre de 2021. O resultado veio bom ali e em linha com a esperada, apresentando sólido crescimento de receita e lucro. A companhia apresentou uma receita total de 4,87 bilhões de reais, um resultado 6,8% melhor que no primeiro trimestre do ano passado. Apesar do bom resultado, o aumento das despesas e provisões técnicas fez com que a companhia atingisse resultado operacional de R$ 369,4 milhões, 12,3% pior do que no mesmo trimestre do ano anterior. O resultado operacional menor foi compensado por um resultado financeiro de R$ 193,7 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 1,5 milhões no primeiro trimestre de 2020. O retorno sobre as aplicações financeiras ex-previdência foi de 2,36% no período, equivalente a 488% do CDI no período. Com isso, a Porto obteve um lucro líquido de R$ 296,6 milhões, 29,9% superior ao resultado do primeiro trimestre de 2020, além de um aumento no retorno sobre o patrimônio líquido ROE de 2,4 pontos percentuais no mesmo período, atingindo 14,7%. Cara, vendo esses resultados aqui, eu só quero fazer esse adendo para você, a gente observa quase um milagre no Brasil acontecendo diante dos nossos olhos, porque realmente o Brasil está numa situação muito complicada e o fato desse lucro dessas empresas estar vindo nesse tamanho e todas elas crescendo, empaulada e tal, é um excelente indicador, porque a inflação ia estralar o chicote, a gente está entrando, e talvez ainda vá, mas a gente está vendo aqui que os lucros das empresas e a Comote valorizou e tal, cara, foi uma sequência de sucessão aqui que a gente poderia ter tido uma grande, 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 quando isso aconteceu da última vez, o PIB brasileiro foi para gigante, assim, é naquele tempo, daquela capa do Rio de Janeiro com o braço aberto e tal, então assim, está acontecendo uma sequência de fatores aqui que foi muito importante para o Brasil, foi uma sorte mesmo, isso aqui é uma sorte, não foi um planejamento, isso aqui é uma sorte que, cara, de algum jeito aqui as coisas se encaixaram loucamente aqui, um alinhamento astral maravilhoso e a gente está conseguindo fazer isso aqui, porque senão o Brasil ia sangrar agora, cara. No vertical de seguros que representa aí 70% da receita da companhia, a companhia obteve um aumento de 6,6% das receitas e 11,1% na comparação anual, atingindo 3,39 bilhões de reais e 146,6 milhões de reais, respectivamente, resultado impulsionado por uma melhora de 2,1 pontos percentuais na sinistralidade, resultando aí em 50,5% e melhor controle de custos. Aqui agora, a gente tem o resultado da nossa queridinha, né, isso aqui é um oferecimento, esse resultado é um oferecimento especial a todos os traders do Brasil, vocês vão falar assim, Raul, você está elogiando o trader, cara, hoje sim, isso aqui foi incrível o que vocês fizeram pela gente, tá? Então, a gente vai aqui agradecer os traders agora, eu quero assim, parabéns para você que é trader, quem é adepto do buy and hold, te agradece aí, pode falar para o trader aí que a gente está agradecendo ele aí, eu quero vocês juntos comigo aqui. O brinde de hoje é por nossa conta, talvez de vocês, mas vocês vão entender. Quinta-feira, dia 6, após o fechamento de mercado, a B3 divulgou aí os resultados dela do primeiro trimestre de 2021, o resultado veio forte e acima do esperado, com destaque para o lucro líquido, algo até certa medida esperado, né, considerando aí os principais indicadores operacionais, a B3 divulga mensalmente, né, então é muito simples da gente saber mais ou menos como vai vir. A companhia apresentou um crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2020 de 25,8% na sua receita líquida, atingindo aí 2,4 bilhões de reais com crescimento em todos os segmentos, com destaque positivo para o segmento de ações listadas, né, maior segmento da empresa, 71% da receita total, que apresentou um crescimento de 25,7%, impulsionado pelo crescimento do volume médio negociado, que já havia sido divulgado no resultado operacional. As despesas operacionais da B3 cresceram 6,5% aí em relação ao primeiro trimestre de 2020, atingindo 291,7 milhões de reais no trimestre, e com isso, o EBIT da recorrente métrica de geração de caixa operacional da empresa atingiu aí 1,9 bilhão de reais no trimestre, apresentando um aumento de 24% na comparação anual com a margem de 83%. Por fim, o lucro líquido atribuído aos acionistas atingiu aí 1,3 bilhão de reais no trimestre, um crescimento de 22,5% na comparação anual, impulsionado pela forte performance operacional. Parabéns aí para a B3 e para os traders, muito obrigado por colocar dinheiro no nosso bolso, por sempre deixar um alto volume negociado, deixando sempre dinheiro na casa, na mesa. Então a empresa vai emitir esses debêntures, ela já tinha uma dívida bruta de 7,1 bilhões de reais, representando cerca de 1,1 vezes o EBIT, tá tranquilo, vai emitir esses debêntures para captar dinheiro no mercado e para meter o louco. Gente, eu vou encerrar aqui o giro da bolsa de hoje, eu ainda teria mais, mas a gente está passando de 50 minutos, 40 minutos, sei lá, de gravação aqui, eu acho que vai ficar um vídeo muito longo, então eu vou encerrar. Se vocês quiserem algum resultado específico que eu não trouxe, eu tentei trazer, só que essa semana foi muito resultado importante, vocês comentem aqui, por favor, que eu trago aqui, tá bom? Para você que chegou até aqui nesse final, a gente vai ter um sorteio hoje lá no Instagram de vários vídeos que eu fiz aí para trás e desse vídeo também para você comentar aqui, ó, o melhor compilado de notícias da bolsa. Só você comentar aqui, me seguir lá no Instagram que eu já vou divulgar hoje o vencedor, e fazer lá rapidinho para vocês. Então beijão, um dia da bolsa foi só, até mais.